E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal MClash, vamos puxar um daily push juntos? Eu vou estar usando o Logbait aqui, 3.8 custo médio. Como eu disse pra vocês no vídeo de ontem, ele tá se saindo melhor nessa faixa por conta da quantia de beatdowns que eu pego. Eu pego menos deck leve e ele é melhor contra deck pesado, então... Seria burrice se eu jogar de X-Bow, né? Sendo que eu tô pegando mais deck pesado, não faz sentido, né galera? Então vamos seguir com esse Logzinho aqui. Por falar em Log, olha o Log aí, rolando aí no campo. Aqui é deck de gigante, galera. Cemitério, talvez. Beleza. Eu gastei o meu tronco. Achei gigantão, galera. Gigantão, apesar que com o barril. Esperamos que ele não tenha flecha, né? Zapiou. Agora eu tenho a opção de jogar o barril e rolar o tronco pra dar dano, porque ele vai jogar o exército. Só que depois eu fico sem o... O tronco pro barril dele, né? Nossa, que corajoso, hein? Que corajoso. Tomou dano pra Dedéu, hein? Uma ótima jogada dele com o tornado. Ele vai ter que defender... Tem um exército, né? Não tem nenhum exército, nem o zap agora pra eu estar usando. Ó, aqui eu falei pra vocês que eu tô pegando deck beatdown. Se eu tivesse com a X-Bow nessa situação contra esse deck de Gigante Spark, seria um hard counter, né, galera? Uma batalha bem difícil, né? Vou nem perder tempo, galera. Já vou, ó. Vou ciclando que eu vou... Com certeza eu vou precisar de outra princesinha, né? Fazer uma proteção aqui pro príncipe. Belezinha. Como eu tava dizendo pra vocês, se eu tivesse posto X-Bow, eu tinha entrado muito bem aqui, hein? Hum, seria uma batalha e tanto, hein? Bem difícil, né? Não sei o que eu ia fazer, não. Vamos dar uma alterada nessa torre. Faz tempo que eu tô usando essa skin de torre. Vamos colocar uma outra aqui, galera. Essa daqui, ó. Beleza. Doar uns bárbaros de elite. Eu ainda não sei como tem pessoas que pedem bárbaros de elite no meu clã. É realmente incrível. Porque tem alguém que deseja jogar de bárbaros de elite. É complicado, né? Bom, com certeza essa pessoa não sabe que os bárbaros de elite é uma carta péssima dentro do jogo, né? Essa pessoa que tá pedindo, né? Com certeza não sabe. Vamos fechar o parênteses aqui e vamos voltar pras batalhas. Vamos dar um joia. As player. Isso aí com o meu Goblin com Dardos. Espero que não seja aquele Valkyrie quebradores de muro mineiro. Foi bom que ele parou fora do agro. Assim ele bate um pouco mais na Valkyrie, né? Se a princesa tivesse levado essa carta antes, o príncipe teria... Eu vou só rolar um tronco, galera. Eu vou deixar, não vou pôr o barril, tá? Vou pôr o Pai Lixir. Bola de fogo. Será que ele tem tornado? Eu acho que ele tem por causa do Baby Dragon e da Valkyrie, né? Aí tem tronco. Neck de corredor, galera. Caramba, posicionei a princesa bem errado ali, hein? Bom, pelo menos ele gastou o Mago, né? Esse é um batalho difícil porque a gente não tem estrutura para o corredor. Então é fácil o corredor dele chegar. E ele tem o tronco para o nosso barril, né? Eu acho que ele vai mandar uma bola de fogo, talvez. Olha lá. Bom, pelo menos ele não pegou valor na torre, né? Agora ele gastou o tronco. Agora a gente pode estar jogando o nosso barril. Cracker, eu vou jogar o tronco nela. Porque ela é level 12. Beleza, ele deu uma vacilada. Demorou um pouco para jogar. Vai pôr a Valkyria, né? Atrás dele. Vamos para o nosso príncipe. Vou pôr um pouquinho para trás, na esperança de ele errar. Nossa, ele tem pé cona também, galera. Beleza, demos auto-cycle nele. Completamos o nosso ciclo antes dele, né? Vamos lá. Vou ter que ciclar foguete, pelo que eu estou percebendo aqui, galera. Porque eu não estou conseguindo fazer nada. Vamos lá. Erra esse tronco Ah, picou a bola de fogo e levou Ai ai, eu devia ter começado a rodar meu foguete antes galera Complicado né Ele pega valor com a peca em cima do meu príncipe Ele tem a bola de fogo para os meus patifos Ele tem o tronco para o meu barril Ele tem a valquíria também que é muito boa Coloca ali atrás dos patifos caso eles passem da ponte e tal Complicado a matchmaking, bem difícil né Vamos lá Vou pôr meu goblinzinho aqui O big dump Será que isso é bom galera? Não, com morceguinho não é Vai vir mineirinho Outro corredor Mais um corredorzinho Vamos ver se a gente desconta nesse daqui Aquilo que fizeram conosco na partida anterior né Mas já Eu não tenho como segurar o corredor galera com esse deck Devia ter rolado o tronco para fazer ele gastar um pouco mais de elixir né Seja rápido Seja rápido Seja rápido Aproveitar que ele está sem o tronco Será que tem o tronco para o corredor já? Será que tem o lixir para o corredor já? Beleza, ele tentou levar a princesa e acabou errando lá O que é muito bom para a gente A princesinha levou a firecracker Goblin com darts está batendo Aqui já está bem disputado Eu vou pôr um barril lá Mais no fundo Para ver se eu acerto Se eu passo ele errar o tronco Vou pôr o tronco aqui Assim eu já levo essa firecracker Eu só necessito de um Mais um tronco e um foguete lá O foguete do lado esquerdo já levava Era só ter jogado o lado esquerdo Que coisa né Na partida anterior eu não consegui Nessa partida Acabei tirando o life das duas torres Da direita e da esquerda Vamos ver as semelhanças Entre os decks Não era o mesmo deck Obviamente Acho que o outro era por conta De ele pegar muito valor na peca Pécona Tinha também o mago elétrico Que ele reseta o príncipe Fazendo com que ele Ele perca ali o charge Valkyria também é muito boa O outro deck era mais difícil De eu aguentar os contrapunches dele Esse daqui Esse deck de corredor com terremoto Por eu não ter nenhuma estrutura Nenhuma construção O terremoto acaba sendo Uma carta um tanto quanto morta Tudo bem que ela deixa as tropas Ali mais lentas E o terremoto também Tá levando o gangue de goblins Tá levando até os goblins da faquinha No terceiro tique dele Mas ainda assim O terremoto é uma carta um tanto quanto morta O que dificulta pra ele Vamos dar uma olhada No perfil dessa rapaziada Eu tenho pego Só o Ultimate Champion Galera Nessa faixa aqui Ó Começamos contra aquele gigante Que eu Agradeci por não estar jogando De X-Bow Ele é um Ultimate Champion 7.025 Vamos ver o Splayer E o que venceu a gente não é Você vê como a questão é Matchmaking né galera O cara que venceu não chegou No Ultimate Champion O outro que perdeu chegou Mas é porque o nosso deck É bom contra gigante né Ó Já venceu o CRL Mas não chegou também Hoje eu enfrentei um cara galera Deixa eu ver se eu encontro ele no registro Eu enfrentei um rapaz Que ele Pegou 21º do mundo Sim isso mesmo 21º do mundo Sensitive Será que é esse? Quer ver? Ó Esse aqui chegou longe também 7.226 Mas eu Enfrentei um que pegou 21º Quer ver? E agora Eu não lembro quem é galera Pera lá Pera lá que eu já encontro Tá por aqui ó Não Ah esse aqui ó Hound and Middle Ele tava com um deckzinho aqui De cemitério Olha que legal Olha como ele tá alto agora Ele tá na posição 2.499 Do mundo Do global E ó Ele já terminou a temporada Em 21º Do mundo Chegou em 7.945 Quase 8.000 troféus E eu joguei com ele E eu venci galera Tá vendo? Então a gente A gente tá sempre jogando Com esse pessoal Da Ultimate Champion Mas Eu mesmo Ainda não cheguei Na Ultimate galera Porque Não tenho tempo Pra jogar Muito pouco tempo Mas é isso aí O vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês Tenham gostado Quero mandar um Salve salve Pra todos os Novos inscritos Do canal E os inscritos Mais recentes Sejam bem vindos Ao canal Eu espero que vocês gostem Desculpem não fazer Mais vídeo Narrando galera Conversando assim Com vocês É que É a mesma coisa galera A reclamação Que eu faço De não ter tempo Pra jogar o Clash Royale E é isso também Eu não tenho tempo Pra As vezes eu tô em algum lugar Não é possível Narrar Então eu tiro Até o som do jogo Tudo Eu jogo 3 batalhas Rápido ali Gravo pra vocês E aí jogo com música externa Porque não tem como eu narrar Eu faço um esforço De jogar assim Mudo Com o jogo mudo Só pra não deixar O canal sem vídeo Porque Eu não tenho tempo galera Tem dias que eu jogo Só 3 partidas O dia todo Tem dias que eu jogo 5 É bem pouco Tá E eu vou Tentando Nessas 3 ou 5 partidas Que eu jogo Tento gravar E as vezes eu tô em algum lugar Não dá pra falar E Aí eu jogo com música externa Belezinha É isso aí Quem gostou Deixa um like Compartilha Comenta Se inscreve no canal Quem quiser ajudar o canal A apoiar de alguma maneira Contribuir Entra em contato comigo No link que tá na descrição Desse vídeo É o link lá no Facebook Eu vou ficar por aqui Amanhã a gente se vê Às 6 e meia da tarde Com um novo vídeo no canal Então Fiquem bem Se cuidem Estejam todos com Deus Tchau 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 Tchau